O Anjo do Senhor anuncia a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, que seja com nós, Senhor é convosco. Ave Maria, que seja com nós, Senhor é convosco. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Ave Maria, que seja com nós, Senhor é convosco. Glória a glória da Ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco. Na unidade do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras Este mistério diz-nos que temos de sofrer, mas também nos diz para não ter medo do cálice, que não é muito amagro. Ao contrário, é um cálice amoroso, que enche o coração de uma grande doçura. Nunca será um cálice amagro como aquele que Jesus bebeu. pode-se engolir. Não há que ter medo, porque aquele cálice lá dentro não tem fé. No seu cálice, sim, havia fé, mas não naquele que nos dá a nós. Estai tranquilo. Há mais açúcar que o café amagro. E com um bocadinho de café amagro vai-se para a eternidade. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, Pai nosso que estáis nos céus, Pai nosso que estáis nos céus, assim como o nosso perdoado, as boas que a gente tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Pai nosso que estáis nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, em nossa vida sem pecado. Homem, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério. A fragilação de Jesus. Para nós, a fragilação é um apelo. deveria bastar-nos a lembrança de um só golpe para nos levar a viver mais o nosso cristianismo para nos fazer pensar que naquele golpe estava toda a nossa fragilidade humana mas quantas vezes este pensamento foge e desaparece no nada para nós arrastarmos pelo desejo da carne este pensamento seria um freio uma ajuda para não cometermos tantos erros na nossa vida Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos dai ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores Amém 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 rogai por nós, pecadores rogai por nós, pecadores rogai por nós, pecadores com a inteligência rebelde que não quer submeter-se a Deus. A coisa mais linda que Deus nos deu é a nossa inteligência e todas as outras facultades mentais. São muitas vezes manchadas com pensamentos inúteis, com maus desejos, com pecados do pensamento. Cada pecado foi um espinho cravado na fronte bendita de Jesus. E um daqueles espinhos fomos nós que os cravamos também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Quarto Mistério Jesus a caminho do Calvário O quarto mistério doloroso apresenta-nos Jesus a levar a cruz No entanto, as cruzes que existem são duas Direis-vos, é possível? Duas? Sim, é possível, infelizmente Nós fomos criados livres e temos a liberdade de escolha Em vez de escolhermos a cruz de Jesus Escolhemos outra, a do mundo Generalmente o homem só tem medo de uma destas duas cruzes, a cruz de Jesus É sempre assim, os homens morrem de medo Os homens têm medo da cruz de Cristo E não têm medo da cruz do mundo Como é triste É uma consideração que devemos fazer Quantas vezes também nós Recusamos a cruz de Jesus Escolhemos as outras Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que as mães precisarem. Quinto mistério doloroso, a crucifixão e morte de Jesus na cruz. Jesus, na cruz, diz apenas poucas palavras. Tenho sede. Jesus tem sede. Mas sede de salvar a minha alma, juntamente com muitas outras. Eis tua mãe. Ele, dame a mim, pobre criatura, a sua mãe, a mim, pecador. Ele doava a toda bela, a mais pura criatura que alguma vez a terra viu. Pai, perdoa-lhes. Neste perdão, entram também, eram também perdoados as minhas fraquezas humanas. Sou Jesus, poderia fazer isto. Oh Jesus, diante da grandeza deste dom, sinto chorar o meu coração. Não posso deixar de te armar. Quero, a todo custo, deixar o homem velho e agarrar o novo. Se antes eu te amava, agora quero amarte mais ainda. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, concebida sem pecado Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Reisamos pelo Santo Padre e para alcançar a santa indulgência Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita os misericordiosos, nós volvei E depois deste terceiro, mostrai Jesus Bendita o fruto do vosso ventre, oh clemente, oh pietosa, oh doce virgem Maria Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Faça agora a bênção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a espetada e sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Dos santos Francisco de Santa Marta Assisti benignamente aos vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando a imagem do vosso Filho Que Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Ide em paz, o Senhor vos acompanha Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso